A Armonia Até tu queres saber De coisas que não convém Perguntas quantos namorares tive Se alguma curtição eu vivi Até coisas íntimas que saber Parece que não queres dormir bem Mas não são coisas nesta vida Que é melhor deixar Se não pode atrapalhar Não vejo que Tudo o que importa agora Eu sou um exemplo de mulher E vou te amar pra valer Então pra que perguntar Sobre o meu passado Se podes ou gostar Do que vais ouvir Então pra que vais escolher O meu passado Se podes ou gostar Do que vais descobrir Eu sou uma melhor vida Evita só Evita só Evita só Não sou nem uma santa O meu passado Eu busco em ti Eu assumo Pois com os mesmos Aprendi De ser um de mim Mais madura Até posso te deixar saber São verdade São verdade Eu quero esquecer Baby Baby Os meus são coisas nesta vida Que é melhor deixar Se não pode atrapalhar Não vejo que Tudo o que importa agora Eu sou um exemplo de mulher E vou te amar pra valer Então pra que perguntar Sobre o meu passado Se podes ou gostar Do que vais ouvir Então pra que vais escolher O meu passado Oh Se podes ou gostar Do que vais descobrir O seu melhor é evitar Evita só Evita só Evita só O seu melhor é evitar Evita só Evita só Evita só Mas o seu melhor é evitar